Nem eu liga, se o banco de trás virar em Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco Seu janela vai tremer na rua toda Se eu me alombro, vê tu sai e sonha Doce que em dobro e sonha, quem vive realiza Doce que em dobro e sonha, quem vive realiza Porra toda, que nem se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer, a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica E como o maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar esta crítica, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva E a lama atrapalhava e o sol insistia em brigar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me roubou pra loucura e só mais uma da lua Se o banco de trás vira rir Se eu já repeti várias vezes esse som Aqui pras quatro é louco Seu janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba Vou deixar em sonha Pois quem dó e sonha Quem vive e realiza Eu elevo me Desculpe minha lomba Vou deixar em sonha Pois quem dó e sonha Quem vive e realiza E se eu elevo em... Um... Eu gosto de você, mas pra ser bem sincero Não sei o que você acha, decidem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganha o mundo e depois o V12 é amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Me alombra de uns anos, fim de semana Carreta tripulada, prima muda de cena Incerto de perder no jogo quando o namoro se ganha Se o banco de trás virar... Se eu já repeti várias vezes esse som Aqui pras quatro é luz Suja nela vai tremer na rua toda Desculpe me alombra, uh uh oh Vou deixar insônia, uh uh oh Pois quem dó me sonha, quem vive realiza Se eu eleva o nível do inferno Me alombra, uh uh oh Vou deixar insônia, uh oh Pois quem dó me sonha, quem vive realiza Se eu eleva o nível do inferno Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te sou Acho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolaté Nem segunda, sexta-feira Lá adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Me enrola, rebola Na hora de embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te fula Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te fula Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Não sei mais pra onde ir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL